...pontam caminhos para os novos SUVs e retratam a ideia de soluções cada vez mais globais. Óbvio que o design conta muito para agradar a todos, né? Então, para ser compacto, vale encolher... Cortamos o para-brisa, quer dizer, ele está bem mais baixo. ...ou alongar um pouquinho. E na receita, pode temperar com equipamentos de alta performance. É a primeira vez que eu vejo discos de cerâmica num carro como esse. Em termos de pioneirismo, vale lembrar do Cayenne. Depois, todo o mercado seguiu a tendência, como o Lamborghini, a própria Bentley... ...e mesmo a Rolls-Royce, que produziu sempre carros sedãs de luxo, hoje tem seu próprio SUV. Os fabricantes estão investindo no segmento, e não é para menos. E as estratégias mundiais englobam o nosso país. Ele falou que passou um tempo sem lançar alguns produtos, realmente porque eles estavam desenvolvendo a plataforma MQB... ...que nada mais é do que vários carros poderem usar a mesma plataforma e mudar a estética e lataria. Por exemplo, a gente tem uma apresentação aqui na Europa, no Brasil e na China ao mesmo tempo. No caso do T-Cross, várias adaptações foram feitas de acordo com os hábitos dos brasileiros. O carro no Brasil foi alongado quase 9 centímetros no entre-eixo, que é a distância entre a roda da frente e atrás. A grande diferença é o espaço interno aqui no joelho. É como se fosse isso aqui, ó. Nem comparação. Outra equação importante, a da versatilidade. Quem olha assim de fora acha que o carro é para a cidade, principalmente com o visual coupé e o aspecto futurista. Mas a gente está aqui, ó, no meio do deserto, para provar que as aparências vão enganar cada vez mais. E a paisagem pode mudar radicalmente. Mas o conceito... A lanterna segue uma tendência de mercado, que é atravessar completamente a traseira do carro com uma fileira de LED. E para não atrapalhar o design da tampa, para abrir o porta-malas é aqui, ó, no limpador. Olha que bacana. Nos dois casos, o espírito esportivo é mandatório. Mas as soluções do Audi Q8 e do Porsche Macan são distintas. Esse aqui é a versão compacta. É uma Macan S de 352 cavalos. É incrível como ele passa as marchas e sem nenhum tipo de tranco. Estou aqui numa quarta, quinta. É muito instantâneo. Quer dizer, eu me sinto firme no carro, porque eles priorizaram um pouco mais a esportividade nesse carro do que o próprio conforto. Sim, é um SUV confortável, ele é alto, mas não deixa de ser um carro bem apimentado. E pimenta e deserto parecem combinar. O Audi Q8 aposta tanto no motor auxiliar híbrido, como versatilidade. Esse carro aqui é o primeiro da linha, que tem sete modos de condução. Off-road, all-road, que significa todo tipo de terreno. Efficiency, que em inglês é eficiência. Aí você tem o modo conforto, que é o que eu mais gosto nesse tipo de terreno aqui. O sistema de suspensão que eles desenvolveram, quando a gente coloca no off-road, consegue absorver bem esses impactos. A gente está aqui numa estrada de terra e você não consegue nem perceber o barulho dessa estrada. Eu vou ficar um pouco em silêncio. Carro ganha em aderência traseira nas curvas e para acelerar, dificuldade zero. O acelerador, ele responde mais rápido, usa os 340 cavalos desse motor V6 biturbo. Então o SUV, na realidade, ele vem tentar agradar a gregos e baianos. Para alimentar toda a estrutura de eletrônica, uma bateria à parte armazena a energia recuperada através dos freios e em velocidade constante. Olha só, ela fica ali do lado do estético. Só de sensores semi-autônomos são 39. Isso ajuda o carro a economizar combustível, quase um litro a cada 100 quilômetros. Economia soa como música, mas ainda são os desenhos que estão no comando de uma nova geração de SUV. Criamos esse ângulo do teto que vai descendo, para dar velocidade no carro. E daí a gente conseguiu, com esse efeito, minimizar essa altura. Então quando você está andando atrás do carro, um pouco mais de longe, você não pensa que ele é tão grande. No Macan, vincos acentuados. Eles aumentaram a grade dianteira. Devem aparecer novas tendências por aí. Afinal, de cada quatro consumidores que desejam um SUV, somente um já possuiu o seu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí